A comunização da América Latina, infelizmente e surpreendentemente, há pouco mais de 20, 30 anos, quem sabe, coisas que jamais poderia se pensar que países da América Latina, tão democráticos, que respirávamos democracia, vivíamos democracia, pensávamos democracia, acreditávamos democracia, acreditávamos numa constituição federal democrática, até pouco tempo tão cegos, tão alienados, tão aquém aos dramas do comunismo, que só ouvíamos falar na Rússia, em Cuba, China, Coreia do Norte, e por aí vai, países tantos outros, comunistas, como se fosse um mundo paralelo que jamais provaríamos esse gosto, nem por pensamento, que está vivendo, convivendo diariamente com esse tormento e esse pesadelo do comunismo. Por muito pouco nos libertamos dele. Foi Deus que levantou Jair Bolsonaro e fez de nós novamente, por chance e misericórdia divina, um país altaneiro e altivo novamente, que está seguindo os rumos, sim, de uma democracia republicana, com valores éticos, morais, cristãos, onde o futuro do nosso cílio se descortina um futuro radiante, brilhante, bom, progressista, ordeiro. Só que, pensando um pouquinho mais, vê-se que, além da Venezuela ter sucumbido ao mais cruel comunismo, jamais pensado por nós, aqui do Ocidente, em especial da América Latina, temos agora o fantasma terrível da comunização da Argentina, que, que pesadelo é esse, no qual o povo argentino está submerso e não acorda. Cristina Kirchner foi tão nociva para aquele país. O país ficou mergulhado nessa pré-comunização e agora corre o risco iminente de voltar a cair no mesmo descaminho, no mesmo buraco, no mesmo lodassal da ideologia comunista que só traz desgraça e desonra e morte. Não é a troco de nada que Jair Bolsonaro está muito aflito mesmo com a possível volta ao poder de Cristina Kirchner. Pede que oremos e é nosso dever implorar o Senhor Deus que liberte a América Latina da comunização, que liberte a Argentina, que liberte Venezuela, em especial Venezuela, aquele povo tão duramente massacrado e que parece que está difícil o temporal passar por lá. O que mais se pensar, se não implorar o Senhor Deus misericórdia? Porque as nações estão num tênue fio da desgraça e de uma guerra mundial, caso alguma grande potência que está instalada ali na Venezuela, Rússia, Estados Unidos, China, o primeiro, eu tenho a impressão que o primeiro Ai de uma das três potências, o estupim, é deflagrado. Porque agora é uma questão de domínio e possessão russa. Está muito grave a situação da Venezuela. Tem até youtubers que dizem que já não é mais Venezuela e sim Rússia. Que Venezuela é a ex-Venezuela. E que a Rússia se manifestará em dar pitacos e ficar dando palpites no governo brasileiro. Já ouvi também falar sobre isso e acredito que sim, que ela é bem capaz disso. Porque o comunismo, o comunismo não tem cérebro, ele só tem malignidade. E esse conteúdo realmente não tem como não ser exalado por onde passa.